Foi um dia muito importante de protesto em todo o país, o balanço que eu faço é positivo. Nós tivemos aí algumas dezenas de milhares de trabalhadores que protestaram do norte ao sul do país. Rio Grande do Sul teve uma manifestação importante. Em São Paulo, 6, 7 mil trabalhadores, 3 mil no Rio de Janeiro, 2 mil no Pará, mil pessoas em Santa Catarina. Houve paralisações de obras da construção civil no Ceará, houve paralisações de servidores lá no Pará, greve do CEP no Rio, teve paralisação da General Motors de manhã aqui em São Paulo, as ações do MTST aqui em São Paulo, as mobilizações estudantis. Houve muita movimentação em todo o país no dia de hoje. As manifestações de rua foram manifestações ainda de vanguarda, mas as mais importantes que nós fizemos nesse último período. É importante destacar a unidade na ação que se construiu. Apesar das diferenças entre as diversas centrais sindicais que permanecem, a unidade foi importante para justamente assegurar a vitória dessas mobilizações que atuam no sentido de fortalecer a resistência que os trabalhadores estão desenvolvendo contra a onda de demissões ou as tentativas das empresas de reduzir o seu salário e reduzir o seu direito. Eu acho que a Conlutas cumpriu um papel muito importante no processo do dia de hoje por duas razões, fundamentalmente. Até o começo do ano não havia Dia Nacional de Lutas pensado para o país. Foi a partir da marcação, da convocação de um Dia Nacional de Mobilizações que a Conlutas e seus parceiros, a Intersindical e outros setores que estão discutindo a unidade conosco, foi a partir de nós termos marcado um dia de lutas em 1º de abril que suscitou o debate. A Conlutas teve uma coluna muito grande aqui no ato de São Paulo, no ato do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Pará, na maioria das manifestações em todo o país. E isso ajudou a que as manifestações não fossem simplesmente manifestações governistas. Foram atos de protestos contra os patrões, contra o governo. Agora, essa não foi a mesma postura de todo mundo. A CUT primeiro tentou impedir a realização de um Dia Unificado de Lutas em nível nacional e agora na manifestação fez muito pouca coisa. Para o peso, a representação que a CUT tem no estado de São Paulo, não ter tido paralisação de uma hora em fábrica nenhuma, nem no ABC, nem em lugar nenhum, nós não podemos dizer que houve uma participação com o mesmo empenho por parte de todo mundo. Aquilo que houve aqui em São Paulo, com anúncio pelo governo federal, CUT e Força Sindical, desse último acordo com as montadoras para estender a redução do IPI dessas empresas, vai em sentido oposto às manifestações que foram realizadas no dia de hoje. Que esse tipo de acordo que o governo tem feito com as empresas, concessão de crédito, redução de imposto, injeção de dinheiro diretamente nas empresas, só ajuda a manter o lucro dos empresários. Aos trabalhadores não ajuda. Todas essas empresas que pegaram dinheiro do governo, que fizeram esse tipo de acordo, demitiram trabalhadores. As próprias montadoras demitiram de outubro até agora quase 8 mil trabalhadores. E agora, nesses três meses que vai vigir a extensão da redução do IPI, eles fingem que não vão demitir. Por que fingem? Fingem porque a Ford acabou de anunciar um PDV. Então, a CUT e a Força Sindical deviam estar, é sim, reforçando esse chamado, essa cobrança que a conuta tem feito ao governo Lula, para que ele baixe uma medida provisória garantindo o emprego dos trabalhadores, ao invés de ficar dando dinheiro para as empresas. O dinheiro que poderia ser melhor aplicado na construção de hospitais, na construção de escolas, de obras de saneamento básico, para valorizar o salário do funcionário público, para melhorar a vida do povo. Acho que um elemento de continuidade desse processo importante é a luta da Embraer. Seja pela reintegração dos 4.270 demitidos, que vai seguir, seja pelas mobilizações lá, seja pelo recurso ao TST, pela ação civil pública que está sendo preparada, e também a luta pela reestatização da empresa, que é parte do mesmo processo. Ou seja, a arrogância com que a Embraer está tratando os seus empregados neste momento com as demissões é a mesma arrogância da empresa em relação aos interesses do país. Reforçarmos a cobrança ao governo federal para que haja uma lei que proteja o emprego, que assegure a estabilidade no emprego. Nesse sentido, nós já afirmamos o chamado que fizemos às centrais sindicais nas manifestações no dia de hoje, para que todas elas se somem, como se somaram hoje nos protestos contra a demissão, para cobrarmos do Lula uma lei, o mínimo que o governo tinha que ter feito até agora, já que ele ditou dezenas de medidas provisoras para ajudar banqueiro e grande empresário, era eleitar uma medida provisora que estabelecesse emergencialmente, por um ano, dois anos, a estabilidade do emprego. E não há nenhuma justificativa para que uma central que seja não assuma, não abraça essa bandeira também. Porque não vai haver nem reintegração dos trabalhadores da Embraer, nem restaçação da empresa, não vai haver a adoção por parte de um governo de um projeto de lei que garanta a estabilidade do emprego, se não houver uma ampla mobilização nesse país aqui, sem luta de massa, sem botar o povo na rua, sem parar as fábricas, não vai haver atendimento dessas reivindicações. O próximo passo tem que ser a construção de uma greve nacional, de uma paralisação nacional, parar os trabalhadores do país inteiro, para aumentar a pressão sobre os patrões por um lado e sobre o governo e o Congresso Nacional por outro. Não há saída que impeça que os patrões descarreguem nas nossas costas o pagamento dessa crise sem mobilização de massas. Nós ainda estamos no princípio desse processo. Temos que avançar bastante nesse sentido. Então, o chamado que nós fizemos hoje no final da manifestação de São Paulo, a que as centrais sindicais assumam coletivamente a tarefa de construir esse dia de greve nacional, tem a ver com essa necessidade, com essa importância. E é preciso a unidade de todos para que a gente possa parar o país. As duas greves gerais que houve na França nesse último período são exemplos para nós aqui. E as greves gerais foram feitas na França justamente para cobrar do governo proteção ao emprego.